O prefeito de Manaus, Davi Almeida, esteve presente na inauguração do Prato do Povo. E o portal AM1 perguntou sobre um possível apoio do PT nas eleições municipais deste ano. O que está acontecendo é típico do processo político, né? Os times estão se formando para entrar em campo. O maior número de candidaturas, ela dá oportunidade para a população ter maior opção de escolhas. Então, os campos estão sendo delineados, os times estão sendo formados. E o arco de aliança que eu tenho é o suficiente para a gente andar na eleição. Davi Almeida também respondeu sobre possíveis alianças que ele pode fazer numa pré-candidatura à Prefeitura de Manaus. O PSD e o MDB, eles estão no seu arco de aliança? É, nós temos uma aliança. Além deles, somos seis, sete partidos. E esses partidos vão dar sustentação para uma possível candidatura. Eu ainda nem disse que eu sou candidato, hein? Eu ainda não lancei candidatura, eu estou conversando, deliberando. Acredito que lá para o mês de maio, junho, eu posso fazer um pré-lançamento de uma possível candidatura. Isso não significa que eu sou candidato ainda. Eu ainda não disse que eu sou candidato. Por enquanto, a corrida eleitoral segue aberta. E aos poucos, os partidos irão colocando suas peças no tabuleiro. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais. Eu sou o Lucas Costa para o portal Amazonas 1. Informação com qualidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.